Hoje a gente vai fazer esse shortinho lindo e quem é iniciante eu tenho certeza de que vai amar, então assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhuma dica, viu? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você quer aprender modelagem e corte e costura do zero, eu tenho um mini curso gratuito que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. É só me chamar lá no WhatsApp que eu te respondo, tá bom? Agora vamos fazer o nosso shortinho porque ele está perfeito, né? Então vamos lá pra nossa aula. Bom, aqui eu tenho 60cm de crepe duna, tá? Você pode usar outro tecido e só lembrando, não estou cortando no sentido da orelha, estou cortando no sentido da largura, porque esse tecido ele não tem elasticidade e essa peça é uma peça bem soltinha no corpo, tá? Então você vai dobrar duas vezes, vai dobrar, né, como eu dobrei e dobra novamente. E aí você vai posicionar um shortinho que já te sirva perfeitamente, que já dá em você, deixa aí de margem 4 a 5cm aí em cima pra você dobrar e fazer o seu cos, tá bom? Porque aqui a gente tá com o cos dobrado, né? Então a gente precisa deixar essa margem, ok? E lembrando que você tem que deixar ela mais larga, o seu cos mais largo, né? Porque senão não vai caber no seu corpo, porque ele tem elástico. Embaixo eu vou deixar ele maior, mais comprido, porque eu gosto de um shortinho mais comprido, mas você pode deixar no comprimento que você quiser. Coloquei aqui 11cm a mais, tá? Viu que o meu short tá dobrado duas vezes? Não tem costura na lateral, tá? Olha aí, ó. A dobra bem na lateral do meu short. Aí eu vou cortar aqui, já deixando a margem de bainha também, tá? Não esquece. E deixando aqui 1,5cm pra gente costurar. Eu deixo 1,5cm de margem de costura. Aí agora a gente vai reto, né? Subir reto pra não afunilar aí e ficar apertado, né? Pronto. Agora você vai dividir essas duas partes. São duas laterais, né? Você vai pegar e aí divide ao meio, porque a gente vai deixar um pra um lado e o outro pro outro lado, né? São duas laterais inteiras, que ele não tem corte nas laterais. Não tem costura, né? Aí agora abre as duas peças, né? Você tem duas laterais, você vai abrir. E assim você vai diminuir um pouco, dar mais uma aprofundada no gancho das costas, pra ele não ficar entrando no bumbum, ok? Você vai precisar costurar primeiramente, observa bem, tá? Pra você não errar. Os ganchos, né? Essa altura aí dos ganchos, tanto da frente quanto das costas, dessa forma aqui. Depois a gente coloca um elástico. Vamos então cortar o nosso viés pra amarrar na frente, tá? Aí só cortar uma tira reta mesmo, de 4 centímetros, já é suficiente, tá bom? É pra gente colocar na frente pra amarrar. 4 centímetros, ou aqui tem 5 por 50 centímetros de comprimento, tá? Na verdade aí tem 25 e 25, dá 50 centímetros de comprimento, tá bom? A gente vai costurar. Vamos lá pra máquina. Bom, vou passar primeiro aqui no overlock, mas você pode passar primeiro na máquina reta, se você quiser. E lembrando, se você não tiver overlock, você pode usar o zigue-zague, tá? Aqui é os ganchos, lembra que mostrei lá na mesa? Os ganchos, aí você costura um lado da frente e o lado das costas. Se você não marcou, é importante se marcar, tá? Junta os ganchos, né? E costura, tá bom? Tá bom? Como eu falei, né, você pode usar tanto o zigue-zague quanto o overlock pra dar acabamento. Esse crepe, ele não desfia muito, então ele é muito bom de se costurar, tá? É o crepe duna. E agora a gente vai fechar o entre pernas, tá bom? Mas você pode fazer o seguinte, você pode fechar antes lá na máquina, né? Pra já ficar certinho na hora de você fechar depois. Tá? E a gente também faz a bainha do nosso short. Primeiro passa uma vez na overlock e depois a gente passa na reta, tá bom? Lembrando que a gente tá usando aqui um tecido pra peça... Uma peça que vai ficar soltinha, entendeu? Mais folgadinha no corpo. E você vai usar de referência uma peça que você já tem, tá? Passa tudo no overlock pra fazer a bainha. E aí a gente vai pra máquina reta. Agora na máquina reta, você precisa costurar passando uma costura de ponta a ponta, né? Nessas partes aí, uma costura de reforço, né? A gente costura aí pra dar aquele reforço na nossa peça, tá bom? Ó, você vai pegar o gancho todo, tá vendo? Ó, de fora a fora. Tanto da parte das costas, quanto da parte da frente. Vai passar uma costura direto aí, tá vendo? Do jeitinho como eu tô fazendo aí, tá? Como eu falei, você pode usar a sua máquina doméstica, qualquer máquina que você tiver, tá? O importante é você fazer a sua costura. E agora o entrepernas. Aí costura aí o entrepernas, tudo certinho pra ficar bem bonitinho, né? Deixando ali a margenzinha de um centímetrozinho. Porque a gente já cortou meio centímetro lá na máquina, né? Então agora a gente deixa um centímetro. Realmente a gente tira um pouquinho lá na outra máquina, né? Na overlock. Se você estiver fazendo com zigue-zague, você pode até deixar um pouquinho menos. Aqui o elástico, você vai medir tirando 15% da sua cintura, tá vendo? Ficou aqui, ó, uma mão minha de distância do tecido, tá? Porque o elástico tem que estar mais curto, senão ele não vai dar aquele acenturado, né? Que a gente precisa. Emenda o elástico, né? Um no outro. E vamos costurar. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai marcar o elástico em quatro partes. A primeira parte já está marcada, que é a costura. Agora você vai marcar as laterais com a canetinha. Muito importante marcar, porque daí você identifica onde que é as laterais, né? E vai marcar o meio das costas e da frente. Uma parte está marcada, que a costura não precisa marcar mais, né? Pronto, está em quatro partes marcadas. Agora sim, você vai marcar a mesma coisa no seu short, tá bom? Já temos as duas costuras, né? Da frente e das costas. Então você já tem duas marcações. Agora as laterais, você pode dar um pique, assim, com a tesoura. E costurar em volta de todo o elástico. Aqui na overlock, a gente costura em volta de toda a peça, né? Para prender o elástico. E deixar já com acabamento bonito. Então a gente passa na overlock. Pode passar no zig-zag também. Ou se você não tiver, tiver só reto, você pode só dobrar para dentro essa partezinha aí da... Da bainha, né? Deixar uma bainhazinha para dentro e colocar. E não esquece de prender cada parte no seu lugar, tá bom? As laterais, que já está tudo marcadinho, tanto no elástico quanto no tecido. Os meios, que é frente e costa. As quatro partes. Importantíssimo. Marcar, tá? Onde que está os piques, ou não sei se você marcou com a caneta. E aí sim, você pode costurar. E cuidado para não costurar o seu alfinete, tá? Então, quando for costurar, muita atenção. Colocou na máquina, já tira o alfinete e estica bem o elástico e costura. Esticando o elástico e costurando. Segura lá no ponto onde está o outro alfinete, né? A gente marcou quatro pontos, né? Aí você costura, ó. Vai sempre arrumando ele no seu tecido, ó. Segura firme. Tira o alfinete para não dar erro, não costurar o alfinete. Puxa e costura. Faz isso daí. Vai dar super certo. Vai ficar linda a sua peça. Tá vendo? Ele sempre vai cortando um pouquinho. Mas é normal, tá? Cortar um pouquinho, porque a gente já deixa a margem ali apropriada para isso, tá bom? Depois, a gente terminando aqui, a gente vai na costura reta. E vai dobrar ele. Olha como ficou. Ficou bem perfeitinho. Dobra ele para dentro e passa a costura reta em volta dele todo, tá? E aí, para dar um acabamento bem bonito, a gente dobra assim, costura bem na bordinha ali em cima do overlock, tá? Costura todo o nosso elástico. E depois a gente faz mais duas costuras nele para ficar bem bonito, um acabamento bem bonito. Se você quiser deixar assim, também já fica bonito o cos, né? Na verdade, aqui é um cos. Mas, se você der várias costurinhas, fica mais bonito ainda. Olha como que fica. Agora, pega de novo do meio, costura, deixando a margem ali mais ou menos de um centímetrozinho, por aí, ou um e meio. E aí, você vai costurando. Faz isso por umas três, duas, três vezes, dependendo do tamanho do seu cos também, tá? Se você deixar um cos muito raso, esse elástico aqui, ele tem três centímetros. Então, dá para dividir em três, né? Tá vendo como que vai ficando um acabamento bonito? Assim, vai esticando sua peça e segurando firme, tá? Porque se você não segurar firme, você pode correr o risco dela escapulir e vai ficar legal, tá? Puxando firme, porque você está costurando o elástico, né? E se você não puxar, ele pode não ficar legal, né? Aí, como que está ficando bonito, tá vendo? Então, segura firme e costura. Agora, a gente vai fazer a bainha. Que é a parte mais fácil de fazer, né? E comenta aí se você está gostando, o que você está achando dessa aula. Eu quero saber a sua opinião. Se você está gostando. E olha, se você não deixou seu like, é hora de você deixar seu like, tá bom? Agora, a gente vai fazer aqui a bainha. E observa bastante que você precisa deixar uma margem certa. Eu estou deixando aqui uns dois centímetros de bainha. Você pode deixar uma bainha, assim, bem bonitinha, tá? Bom, se você quer aprender a modelar, cortar e costurar, não esquece. O mini curso, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, é só clicar nele. Vai lá para o meu WhatsApp. Eu atendo todo mundo lá dentro, tá bom? Você vai receber ainda sete... Vai receber sete moldes. As tabelas para você fazer suas peças, tá bom? Tudo de graça, tá? É só me chamar lá que eu vou estar te dando com todo prazer, tá bom? Você pode estudar um pouco comigo no meu mini curso gratuito. E eu tenho certeza que você vai amar. Se você for iniciante, principalmente, tá? Mas se você tem vontade de aprender a modelar, tenho certeza que você vai gostar bastante. Terminando aqui, né? Fazer a bainha do nosso short. Vai ficar tão perfeitinho. Depois disso, é só passar. Sempre é bom passar o tecido, né? Às vezes a gente está na correria, acaba não passando o tecido e tal. Mas é sempre bom deixar o tecido bem passadinho para não ficar amassado, tá? Agora, a gente tem uma outra coisa para fazer. Vê aí qual é a parte da frente. Para você colocar esse viés, tá? Esse viésinho para amarrar. E dobra ele uma vez. Dobra novamente. E dobra novamente. Ele tem que ficar assim, tá? Embutidinho. Daí você não precisa desaversar ele, né? Aí faz isso. Segura com firmeza e costura. Como eu falei, tem 4 centímetros. Então, ele vai ficar no total com 1 centímetrezinho. Aí é só costurar até o final. E prender, claro, na parte da frente, tá bom? Arruma, vê se está tudo certinho. E agora é hora. Acha a parte da frente. Prende na parte da frente. Aí ele vai ficar marcadinho, bonitinho. Você já pode ir limpando sua peça enquanto você está costurando também, né? Prende exatamente em cima da costura, viu? Para ficar bem bonito. E o nosso shortinho está pronto. Nossa, ficou maravilhoso. Ficou lindo. Faça o seu. Me marca lá no meu Instagram. Arroba costura e sia com Mari. Vamos ver agora como que ele ficou no corpo, né? Eu tenho certeza que é o que vocês mais gostam de ver. Depois eu vou estar colocando no manequim também para vocês verem, tá bom? Nas próximas peças. Olha que lindo que ficou. E aí, me conta o que vocês acharam dessa aula. Eu vou deixar uma outra aula para vocês assistirem. Tá? Comenta aí. E se inscreve aí no canal, né? Essa é a sua oportunidade. Tchau.